E mudando de assunto, um tamanduá bandeira foi filmado dando umas voltinhas pelo bairro Pinheiros, em Aracatuba. O animal chamou atenção por onde passou por causa do tamanho, né? Não é normal a gente ver esse rolezinho por aí. Tamanduá acabou sendo resgatado pelos bombeiros e foi entregue pra polícia ambiental. Tava tranquilão, né? Andando pela calçada. Ele vai ser devolvido à natureza, tá? A presença de animais silvestres na zona urbana é mais um sinal que a gente precisa proteger a natureza, pessoal. Com o desmatamento, os animais silvestres estão vindo pra cidade em busca de comida e abrigo. Por isso que a gente tem visto cenas como essa se repetindo cada vez com mais intensidade.